E aí governador Valadares, que coisa linda isso aqui, vocês vieram meus amores, hoje a gente vai relembrar tudo que nós vivemos aqui nos ensaios, foram tantos anos, ai meu Deus, ninguém vai ficar parado aqui hoje, vem, ela pega, ela gosta daqui a toda hora, é mexer sabe o que? Bala com o barco, mexer bala com o barco, ninguém vai ficar parado aqui hoje, vai, 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 joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, que coisa linda governador, quem foi que chegou? Bala com o barco, mexer bala com o barco, mexer bala com o barco, mexer bala com o barco, vai, 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 joga a mãozinha pra cima Gostoso é até embaixo, gostoso é até embaixo E governador Gostoso é até embaixo, gostoso é até embaixo Olha você, que está querendo me provocar Com seu jeitinho tão faceiro, me tirando meu sossego Sua cara de pigaço, eu não aguento mais suada Ei, Jão, ei, Jão Se eu levo no samba, não quer mais parar Se eu levo no samba, tiro o pé do chão geral Se ela perde, ela gosta da que a toda hora é mexer, sabe o quê? Vai no pé da mão Bala com o bago, bala com o bago Bala com o bago, bala com o bago Bala com o bago, bala com o bago Vem, vem Faz o gostoso é embaixo, gostoso é até embaixo Gostoso, Luciano Thiago Gostoso é até embaixo, gostoso é até embaixo Gostoso é até embaixo Vem, olha você Está querendo me provocar Com seu jeitinho tão faceiro, me tirando meu sossego Sua cara de pigaço, eu não aguento mais suada Nada, descontrolada Olha se eu levo no samba, não quer mais parar Se eu levo no samba, tiro o pé do chão Ela pega, ela gosta, ela quer toda hora Vai galera, vai galera, vai Bala com o bago, mexer, bala com o bago Faz o gostoso é até embaixo Gostoso é até embaixo Gostoso é até embaixo Eu põe até embaixo Que isso linda E aí meus parceiros Eu disse bala com o baco Mexer bala com o baco Olha, mexer bala com o baco Bala com o baco Mexer bala com o baco Bala com o baco Mexer bala com o baco Faz um gostoso e até embaixo Gostoso e até embaixo Gostoso e até embaixo Gostoso e até embaixo Se alucina o Chaves, pai Gostoso e até embaixo Faz um gostoso e embaixo Vai até embaixo E vai até embaixo E o gostoso e até embaixo Gostoso e até embaixo Gostoso e até embaixo Ela pega e ela gosta Ela quer toda hora É mexer sabe o que Fala com o baco Atenção cidade Luciano Chaves ao vivo Governador Roladares Atenção minha rapaziada Um, dois, um, dois, três Quando eu beber Você vai se jogar E aí Cris E aí João Quando eu beber Você vai se jogar E quando eu beber Vai jogar Tom, 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 Tom Vai se jogar Quando eu beber você vai virar Luciano Chaves Quando eu beber você vai virar Quando eu beber você vai virar Se é sucesso, hein Só pra relembrar, só pra relembrar Eu não disse que você ia somar Eu não disse que você ia mexer Eu não disse que você ia quebrar Só lembro da gente do Dança, Brasil Você ia somar Eu não disse que você ia mexer Eu não disse que você ia quebrar Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Alô, Juninho Nunes, meu parceiro Você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Eu não disse que você ia se jogar Só lembro dos ensaios do Dança, Brasil Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Tom, 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 Tom Pra frente, pra frente, pra frente, Canadá tá ainda bem Pra de pacote Pra frente, pra frente, segura a cabeça de um virabinó Vem, vem Eita que dancinha legal, todo mundo vai fazer E nesse carnaval, eu sei que vai perder Você quer tomar isso, vingueira pra mexer Você quer tomar isso, vingueira pra mexer Pega na cabeça e vai Pra frente, pra frente, segura a cabeça de um virabinó Vem, vem, vem Pra frente, pra frente, segura a cabeça de um virabinó Sei que você quer, sei que você tá querendo Sei que você quer, sei que você tá querendo Sei que você quer, sei que você tá querendo Sei que você quer, sei que você Pega na cabeça e vai, duro, duro Pra frente, pra frente, cintura, cabeça, te vira, viró Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, te vira, viró Vambora, 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 vambora O balanço é gostosinho assim, vai Vai, 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 tá delícia, nega Eita pra frente, pra frente, segura a cabeça de um piramirão Eita o piramirão, iê, iê Pra frente, pra frente, segura a cabeça de um piramirão Sei que você quer, vai, vai Sei que você quer, sei que você tá querendo Sei que você quer, sei que você está querendo Sei que você quer, está querendo Pega na cabeça, delícia, vai, vai, vai Pega na cabeça e vai Pra frente, pra frente, segura a cabeça de um piramirão Eita o piramirão, iê Pra frente, pra frente, segura a cabeça de um piramirão Saluciano Chaves ao vivo, boneira Vai, 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 vai Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de um piramirão Viramirão Pra frente, pra frente, segura a cabeça de um piramirão Quero ver o passinho agora Luciano Chaves Quem tá tomando cachaça Bota a mão pra cima aí que eu quero ver O esporte preferido dela É da perdida em vacilão E já tô sabendo Ela arranca o teu sim Até quando você quer dizer não Então vai vendo Grandona, igual a bondade que eu quero fazer Doidona, igual as loucuras que eu quero fazer Já que tem fã escavamos, joga a gasolina Derruba, derruba Vai pegar fogo, nós dois lá no meu cafô Fofô, 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 vira ô Sua perna vai tremer No meu cafô, cada copé é um bafô Os vizinhos vão ficar loucos Com o barulho do prazer Vai pegar fogo, nós dois lá no meu cafô Fofô, 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 vira ô Suas pernas vão tremer No meu cafô, cada copé é um bafô Os vizinhos vão ficar loucos GW Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor É só botada, 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 botada No teu popô, é só botada Pra sentada, botada no teu popô Só botada Não é segredo, a gente pega fogo Apaixonou, porque eu faço gostoso Pouco a pouco, me pede Senta pro moço, dono do cafô Vai pegar fogo, nós dois lá no meu cafô Fofô, 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 vira ô Sua perna vai tremer Do corpo a corpo, o gato tá com a pé um pavô Os vizinhos vão ficar loucos Com o barulhinho do prazer Vai pegar fogo, nós dois lá no meu cafô Fofô, 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 vira ô Sua perna vai tremer Do corpo a corpo, o gato tá com a pé um pavô Os vizinhos vão ficar loucos Bora GW, meu irmão Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor É só botada, 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 botada No teu popô É só botada, pra sentada Botada no teu popô É só botada, 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 botada Pro love dar certo, não pode esplanar O que ninguém sabe, ninguém pode esplanar Deixa confidencial que a gente faz Altas parada, é só lavada Lavada em todo canto da sua casa Deixa confidencial, faz altas parada É só lavada, 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 vai! Uma sentadinha no sigilo e vou embora Uma sentadinha no sigilo e vou embora Ficando sentado pela hora Vai, GV! Uma sentadinha no sigilo e vou embora Uma sentadinha no sigilo e vou embora Ficando sentado pela hora Vai, GV! Tá sentado pela hora Vai, GV! Luciano Chaves ao vivo e governador Valadares gostosas Cadê o grito das mulheres solteiras? Pro love dar certo, não pode esplanar O que ninguém sabe, ninguém pode esplanar Deixa confidencial que a gente faz Altas paradas, lavada, lavada em todo canto da sua casa Deixa confidencial que a gente faz Essas paradas, lavada, lavada em todo canto da sua casa Uma sentadinha no sigilo e vou embora Uma sentadinha no sigilo e vou embora Ficando sentado pela hora Ficando sentado pela hora Uma sentadinha no sigilo e vou embora Ficando sentado pela hora Vou embora Coisa linda! Uh! E aí, minha rapaziada! Galera, vamo, ó Seguinte Eu não gosto de putaria Eu adoro, eu me amarro, eu adoro Fic, vem! Calma pai, você é original Calma pai, você é original Cortando de giro Raspando tudo na sua Olha pro lado, quem tá passando é a Tropa do 244 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 Quem tá passando é a Tropa do, vai, vai! Coisa linda, ó Luciano Chaves ao vivo, bebê! Fic, vem! Falou, Marcilhão! Bora, meu bivede! Calma pai, você é original Calma pai, você é original Cortando tudo de giro Raspando tudo na sua Olha pro lado, quem tá passando é a Tropa do 244 Quem tá passando é a Tropa do 244 Quem tá passando é atrapador, dois, quatro, quatro Quem tá passando é atrapador, dois, quatro Coisa boa, coisa linda, coisa boa, coisa gostosa Lucilo Chaves, bebê Estourou no BBB, geral tá sabendo O Rodriguinho tá bolando, não precisa desespero O Bilader tá nervoso, não precisa desespero E aí? Calma Calabreso, calma, calma Calabreso Calma Calabreso, calma, calma Calabreso Calma Calabreso, calma Calabreso Calma Calabreso E aí, minha galera do Camarote Beijo, minha galera do Desbrasil Juvenal Estourou no BBB, geral tá sabendo O Bilader tá nervoso, não precisa desespero O Rodriguinho tá nervoso, não precisa desespero E aí? Calma Calabreso, calma, calma Calabreso Calma Calabreso, calma, calma Calabreso Calma Calabreso, calma Calabreso Calma Calabreso, calma Calabreso Calma Calabreso Se é Luciano Chaves ao vivo, meu amor Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado com a Lapa Cuidado com a Lapa Cuidado com a Lapa Cuidado com a Lapa Tampa, toma Toma, toma Cuidado com a namorada Ao vivo é gostoso, vai, vai, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Quando ela sai, sai toda essa alfadinha Quando ela volta já tá tudo andando adiante Calma a mochilinha, não me explana não No posto 5, vem sarrado na condição Calma a mochilinha, não me explana não No posto 5, vem sarrado na condição Ela passa a língua do João Grandão Que tesão Passa a língua do João Vai, vai Quando ela sai suchacana Quando ela volta, volta toda safadinha Calma a mochilinha, não me explana não No posto Zico vem sarrar na condição Calma a mochilinha, não me explana não No posto Zico vem sarrar Vai, vai, vai Ela passa a língua do João Grandão Ui, 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 que tesão Passa a língua do Grandão Vai, vai, vai Ela passa a língua do João Grandão Ai, ai, que tesão Ela passa a língua do João Grandão Vai, vai, vai Ela passa a língua do Cheiro, vai, vai, vai Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, que tesão Ela passa a língua do João Grandão Ui, que tesão Passa a língua do Grandão, vai, vai O Sinos Chaves ao vivo, bebê Fiquei sabendo que governador Valadar só tem homem fiel É verdade? Eu sou dessa geração aí Esse bloco que eu vou cantar agora Me lembra muito da época que eu morava aqui em Valadar Mas especificamente no Vila Bretas A gente saia do pagode e ia pro Kiko Ia pro Galchão do Paulinho Mas o fato é, voltando ao assunto É que Valadar só tem mulher ciumenta Meu amor, quando eu sair de rolê com a rafa é sempre sentindo Duvido, duvido, você tem que confiar Daqui a pouco eu tô em casa Relaxa que eu sou seu de faridê E tudo que todas querem ter Só você tem que ficar comigo tem um preço E você sabe Não é difícil, é só você não ter maldade Calma amor, por favor É melhor ficar de boa Calma amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor Mais um pouco me bagua Um pouquinho disse o meu amor Mas muito não Calma amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu sair de rolê com a rafa é sempre sentindo Duvido, duvido, duvido Você tem que confiar Você sabe muito bem o seu valor Você tem o meu amor Quando eu sair de rolê com a rafa é sempre sentindo Duvido, duvido, duvido Você tem que confiar Daqui a pouco eu tô em casa Ela acha que é bom pra mim e pra você Não tem um bola de cristal Mas é fácil prever E se assim continuar o fim tá perto Se você não tranquilizar não vai dar certo Calma amor, por favor É melhor ficar de boa Calma amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor Mais um pouco me bagua Um pouquinho disse o meu amor Mas muito não Calma amor, por favor Calma amor, por favor É melhor ficar de boa Calma amor, por favor Mais um pouco me bagua Um pouquinho disse o meu amor Mas muito não Calma amor, por favor Você tem o meu amor Você tem o meu amor Você tem o meu amor Quando eu sair de rolê com a rafa é sempre sentindo Alô Rafa, meu sofrido Alô Rafa, meu sofrido, meu preto Alô Rafa, meu sofrido, meu preto Você tem que confiar Alô Rafa, meu sofrido, meu sofrido, meu amor Quando você tinha, você nunca quis me dar valor Você lembra quando eu vivia atrás de você Que decepção, pois você foi o meu primeiro amor Agora já era, eu aprendi e vou voltar pra Não quero mais sofrer assim Você fez tanto mal pra mim É bom pra você aprender Se quiser assim, confes pra mim, talvez a gente vai ouvir Não quero mais sofrer assim Você fez tanto mal pra mim É bom pra você aprender Se fizer assim, confes pra mim, talvez a gente vai ouvir Fui teu pra mim, não dá mais Não quero aproveitar o tempo que deixei pra trás Deu pra mim, não dá mais Já me gostei de ser aquele bom rapaz Deu pra mim, não dá mais Aproveitar o tempo que deixei pra trás Deu pra mim, não dá mais Já me gostei de ser aquele bom rapaz Eu fui Eu fui Eu fui Luxeiro Chaves ao vivo Quando o coração da gente diz que não dá mais Não adianta ser desesperado e tá chorando Se você quiser acreditar ou não, tanto faz Mas eu tô na pista, na pegada, pronto pra atacar Quando você tinha amor, você nunca quis me dar valor Você lembra quando eu vivia atrás de você? Que decepção, pois você foi o meu primeiro amor Agora já era, eu aprendi e vou voltar pra fugir Quero mais sofrer assim Você fez tanto mal pra mim É bom pra você aprender Se fizer assim, tira o pé, vai, 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 vai É teu pra mim, não dá mais Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás Deu pra mim, não dá mais Já me gostei de ser aquele bom rapaz Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás Deu pra mim, não dá mais Já me gostei de ser aquele bom rapaz Deu pra mim, não dá mais Deu pra mim, não dá mais Já me gostei de ser aquele bom rapaz Eu fui Eu fui Pra mim, não dá mais Até assustei Cada copo que é que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei Vira noite, vira copo ou mal Cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá Sinai Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Tá quase viu Ontem mesmo eu beijei alguém e o choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Ontem mesmo olhei sua foto e não arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei Vira noite, vira copo ou mal Cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá Mas haverá Sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Mas haverá Sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Luciano Chaves ao vivo Essa é mais uma composição minha E do meu parceiro Magno Santana E aí Xande Se é pra viver Vambora lá Cada segundo A apreciar Então pra quê Deixa passar Esse é o momento Que extravasar É do ar É gueto É orla E é todo mundo É do ar É gueto É orla É pato grave pra torar Que hoje a gente não tem hora Ô vamo Ô vamo Ô vamo Ô vamo Pra que deixa pra amanhã Se a folia é agora Ô vamo Ô vamo Ô vamo Ô vamo Ô vamo Bota o grave pra torar Que hoje a gente não tem hora Ô vamo 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 Lindo a governador na nariz Está lindo demais Essa é uma das minhas canções Que mudaram a minha vida E essa aqui é pra gente É pra gente, vem, vem, vem Deixa o copo dela, deixa ela embebedar Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar Herb doido com crush Meteu logo um bloqueio Hoje a noite é dela Hoje ela tá sem freio Vem em blogueirinha, solteira e tantadinha Alô, Gegê, alô, Gegê Pra de pacote Hoje ela perde ali, hoje é lá 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 Deixa o copo e deixa a birita bater pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela E é mais um A do Gegê pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Vem, vem Se tem xandor Pode descer Se tem tequila Pode descer Se tem xandor Pode descer Se tem tequila Pode descer Vira, virando Vira, vira, vira Virando Pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, ela que é o mais uma do G.G. Pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, deixa o copo dela, deixa ela extravasar, hoje a noite é dela, deixa ela. Termino com crâmes, meteu logo um bloqueio, hoje a noite é dela, hoje ela tá sem freio, bem em blogueirinha, solteira e tanta de ogelar, hoje ela perde a linha, ogela, 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 obrigado meu Deus! Deixe o copo e deixe a virita Bater pra quê? Pra lá descer E a galera de Brumado Vai, 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 vai E é mais um do LC Pra quê? Pra lá descer, descer Pra lá descer, descer Pra lá descer, descer Se tem xandô Se tem xandô Pode descer Se tem tequila Pode descer Se tem xandô Pode descer Se tem tequila Pode descer Vira, virando Não vira Alô, bacia Alô, bacia Pra lá descer, descer Esse Deus é maravilhoso Vai, 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 vai E é mais um do GG Pra lá descer, descer Pra lá descer, descer Pra lá descer, descer É mais um do GG Pra lá descer, descer Pra lá descer, descer Pra lá descer É mais um do GG Pra lá descer, descer Pra lá descer, descer, pra lá descer, descer Enche o copo e deixa a birita bater Essa é mais uma das minhas questões Que mudaram a minha vida Juntamente com a da minha família Fim de semana, tô preparado Com parceiro as meninas, hoje o uísque é liberado Fim de semana, tô preparado Eu te amo, eu te amo, meu irmão O que tem pra hoje é festa de oprimar Elas bebem a gente, vai, 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 vai A novinha tá do clima, tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente, elas bebem a gente A novinha tá do clima, tá pedindo, vai Senta, 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 senta Oi, 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 oi Tá pedindo, vai Vai Eeeh, Malvinha Já pode passar o zap Chama todas as meninas Hoje o baile é de verdade Chama Eeeh, Malvinha O que tem pra hoje é festa de oprimar Vai, 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 vai Elas bebem a gente Alô, Tony Salles, meu irmão, te amo, meu preto Elas bebem a gente Elas bebem a gente A novinha tá do clima, tá pedindo pra sentar Governador Valadares Desse Brasil, vai, vai Fim de semana Tô preparado Chama as meninas, os parceiros Alô, Lele Fim de semana Tô preparado Chama as meninas, os parceiros O juiz que é liberal O que tem pra hoje é festa de oprimar Elas bebem a gente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá pedindo Tá sentado Elas bebem a gente Elas bebem a gente A novinha tá do clima, tá pedindo pra sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Tá pedindo Senta, 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 senta Tá pedindo Tá pedindo Eh, novinha Já pode passar, José Chama todas as amiguinhas Hoje o baile é de verdade Vamos Eh, novinha Chama todas as amiguinhas Hoje o baile é Mas o que vem pra hoje é festa de open bar Ela bebe a gente, vá Quer, 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 quer Tá pedindo pra sentar Bebe a gente, elas pegam a gente A novinha tá no lima, tá pedindo pra sentar Tá senta, 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 senta Vai, 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 vai Senta, 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 senta Tá pedindo, tá pedindo, tá pedindo pra sentar Tá senta, 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 senta Tá pedindo pra sentar Se é Luciano Chaves ao vivo Se não for ao vivo, não presta O que vem pra hoje é festa de open bar Luciano Chaves ao vivo Alô Rubio, meu parceiro Diona, bonita, ousada, danada Saiu pra ter Eu vou varrer Eu vou varrer E eu vou varrer Eu vou varrer Olha a diona, casada Não liga pra nada Já é madrugada E aí? Eu vou varrer Eu vou varrer Eu vou varrer Eu vou varrer Esse eu vou varrer Eu vou varrer Eu vou varrer Eu vou varrer Cheguei agora e saí pra namorar Cheguei agora e saí pra conquistar Com o Luciano você vai mexer Com o Luciano eu quero ouvir você quebra Vai, vai, vai Olha foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi cinco E ainda que eu o quê? Eu vou varrer Eu vou varrer Eu disse que eu vou varrer Eu vou varrer E eu vou varrer Eu vou varrer Quero ouvir Vai, Cris, vai, Cris, vai Eu vou varrer 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 E eu vou varrer Eu vou varrer E eu vou varrer Eu vou varrer Que que é? Tome aí, pra nunca mais sem me pedir Ai, maninha, não sei porque você voltou Eu tô rodando quatro canto do país e mesmo assim não encontrou Outro papai que passa do jeito que gosta E beijos com os pés na cabeça, faz amor a qualquer hora Sei o que você quer, não sei porque você voltou Não encontrou em outro, por isso me procurou Sei o que você quer, atenção governador analis É que se quer eu vou te dar, vai, vai Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, pra nunca mais sem me pedir Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Ano, Rubinho, meu irmão, sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí E tome aí, tome aí, tome aí, tome aí, tome aí, tome aí, tome aí já negra Fazer esquema, eu pegar o pegageiro, pra ela não é problema No carro, no cinema ou no meio do mar Estilo cachorro, ela fica de quadro, ela é dog Dog, 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 x-dog Dog, 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 que ela é dog Dog, 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 x-dog Estilo cachorro, é minha prima, chega pra debaixo Não se deprima e cair os pés Eu sei que você quer, eu sei que você gosta Parei de, parei de, vai, vai, vai E ela é dog Dog, 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 x-dog Dog, dog, dog E ela é dog Dog, dog, dog Estilo cachorro, é minha prima, chega pra debaixo A noite dá um clima de azaração O banquete tá pronto, ela é a refeição Desejo no olhar, a beusa dá-se no chão Chega, vem pra minha mesa Ela empina Empina na mesa Ela quebra Quebra na mesa Ela mexe Mexe na mesa E ela fica de quadro na mesa Eu disse, ela é dog Dog, dog, dog X-A-D Dog, dog, dog E ela é dog Dog, dog, dog X-A-D Saliu morrendo ver Luciana Chaves Vai, vai Quem tá solteiro, bota a mão pra cima Vai, 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 vai Que balança é esse? Celucino Chaves ao vivo, bebê Se tem mulher boa na área Eu vou me jogar Pra quebrar Escuta o que eu digo Não faço o que eu faço Pra não se enrolar Meu bem, você sabe que tudo que pede eu te dou Do meu amor Receba com carinho Aí receba o meu amigo Se tem mulher boa na área Eu vou me jogar Pra quebrar Tudo que eu digo Não faço o que eu faço Pra não se enrolar Meu bem, você sabe que tudo que pede eu te dou Do meu amor Receba com carinho Aí receba o meu amor Essa canção que eu fiz Foi pra te oferecer Para falar de amor Me te dá mais prazer Do jeito que você quer Seu teu degão me te dou Então receba com carinho Da prova do meu amor Toma, amor Amor, perceba como eu te dou Amor, perceba como eu te dou Amor, perceba como eu te dou Celo Celo Chaves ao vivo, delícia Diretamente de Minas Gerais Pro mundo, pro Brasil Olá Vem Puxa vida, hein Atenção, minha galera Vai, pra lá Pra cá, pra lá Pra cá, pra lá Pra cá Que que é isso? Alô, tão lindo, meu amor Meu bem, joga o seu corpo em cima do meu Você tá querendo que eu vejo com o céu Agora descendo vai ficar melhor Meu bem, joga o seu corpo em cima do meu Vai ficar melhor E assim vai que tá bom demais Pede que eu vou te dar Você vai gostar Assim Vai que tá bom demais Pede que eu vou te dar Você vai gostar Vai Se ela quer, meu amor Tá no mundo quer Mão na cabeça e rala Mão na cabeça e rala Mão na cabeça e rala Olha a mãozinha na cabeça Vai descendo até o chão Mãozinha na cabeça vai descendo até o chão Ô mão na cabeça Mãozinha na cabeça vai descendo até o chão E agora quebra que quebra Quebra, requebra Quebra, requebra Eu disse quebra, requebra Quebra, requebra Quebra, requebra Quebra, requebra Quebra, requebra Quebra, requebra Mãozinha na cabeça vai descendo até o chão Mãozinha na cabeça vai descendo até o chão Mãozinha na cabeça vai descendo até o chão Vai até o chão, até o chão, até o chão Vai até o chão, até o chão, até o chão Vai até o chão, até o chão, até o chão Vai até o chão, até o chão, até o chão E agora quebra, requebra, quebra, requebra, quebra, requebra, quebra, requebra Eu disse quebra, requebra, 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 requebra Quem tá com o copo pra cima aí Vai começar a brincadeira todos no maior astral A dança é bem gostosa e todo mundo vai fazer Preste atenção, olhe pra mim Atenção, meu povo, assim E agora quebra, requebra, quebra, requebra Eu disse quebra, requebra, requebra, quebra, requebra, requebra, requebra Vai! Atenção gente, atenção! Joga um dedinho pra lá! Joga um dedinho pra lá! Atenção o governo do Valadares! Joga um dedinho pra lá! Joga um dedinho pra lá! Joga um dedinho pra lá! 1, 2, 1, 2, 3, 4! Mas a viola me chamou pra vaginhar Agora pra cá, agora pra cá, pra cá, pra cá Joga o dedinho pra cá, joga o dedinho pra cá Atenção meu povo Um, dois Um, dois Pra trás Mas a viola me chamou pra vaginhar Vambora! Tô indo, tô indo, tô indo Se é Luciano Chaves Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Eu tô indo, tô indo, eu tô indo Eu tô indo, tô indo, tô indo Quero ver o sabão, sabão Mas a viola me chamou pra vaginhar Coisa linda, governador Coisa linda, governador Muito obrigado, minha rapaziada Luciano Chaves Luciano Chaves Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo